Gol e Rock, atitude no seu ouvido. Com a Laysa, ela que foi um dos grandes destaques dessa vitória desse time que pra mim é muito complicado. C.W. B. Madeiro em cima do Renata Valinhos Country por 3x7x2. A Laysa começou a partida no banco de reservas, mas entrou logo no final do primeiro set. E desde então, a equipe Curitibana cresceu na partida e conseguiu a virada num jogo que a gente pode dizer até épico, né Laysa? Foi um grande jogo, quase duas horas e meia. Qual a felicidade dessa vitória? A sensação é... não tem como explicar. Porque a gente sabia que a gente ia jogar contra valinhos as ruas, porque a gente não tinha vídeo, a gente não sabia praticamente nada de valinhos. A gente sabia que ia ser um partido muito duro, porque com as informações de pessoas do time que jogaram contra o time, que era bem juntinho, que era com uma sintonia de grupo legal e nós estamos juntas há nem dois meses, né? Eu mesmo cheguei na metade do processo do time. Mas, verso a Deus, hoje nós mostramos o que é a união de um time. A vontade, a garra de se superar, de querer sempre mais. E levar alegria para o que o Curitibana está esperando. E eu acho que esse primeiro papo foi muito importante. Deu para nós uma confiança extra. E com muita certeza que amanhã a gente vai amanhã. Essa história de levar alegria para o povo é muito boa, né? A última vez que uma pessoa falou isso, o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Sim, mesmo. Mas, em relação ao jogo de amanhã, o tempo é curtíssimo, né? Vocês têm menos de 20 horas para descansar. O que faz para amanhã para se recuperar, para já estar inteira para o jogo contra o César? Qual é uma boa alimentação? Descansar o máximo que puder. Colocar focado como nós tentamos hoje. E colocar toda ação na parte. A gente joga como coração e a gente joga a boca. E junto, não tem como não dar sorte.